Olá, estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje, estamos conhecendo um pouco mais o biobanco Covid-19 inaugurado na Fiocruz. Manuela, a Fiocruz tem outros três biobancos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e quais as características específicas desse biobanco Covid-19, que é o mais recente. E como já foi falado um pouco, como é que ele pode ser utilizado após o fim da pandemia, que a gente espera, né? Que um dia acabe, está demorando, mas a gente tem essa esperança. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Claro, claro, vai acabar sim. Em breve a gente vai estar livre disso. Bom, é o seguinte, nós temos a rede Fiocruz de biobancos, né? A qual você mencionou aí, tem três biobancos. E agora a essa rede junta-se o nosso novo biobanco, né? Que ainda tem que passar por uma acreditação, um reconhecimento pelo órgão que regula isso no Brasil, que é a Conep. Só que o nosso biobanco realmente é totalmente sui generis, comparado aos biobancos usuais. Porque até recentemente, o conceito de biobanco era relacionado ao material biológico humano. E mais recentemente, com uma nova norma ISO, uma norma de qualidade internacional, a gente teve esse conceito ampliado, que inclui também materiais biológicos não humanos. Então, células microbianas, células vegetais, células animais. Então, com base nesse novo contexto e também com base no antigo projeto da Fiocruz, que é o Centro de Recursos Biológicos em Saúde, que é uma coleção de micro-organismos de altíssimo nível de qualidade, era um projeto de mais de 10 anos, que traz então toda essa questão que o Carlos e o Gustavo já mencionaram, que são os acervos de fungos, bactérias e protozoários, além de vírus, né? Então, esse antigo projeto foi unido, integrado a esse novo, esse projeto do biobanco, e é assim que esse biobanco Fiocruz, biobanco Covid-19 Fiocruz surge, tá? Com base em tudo isso, então essa nova estrutura que no mesmo local mantém, preserva com qualidade, material biológico humano e não humano, que são, na verdade, representantes da biodiversidade, né? No caso, especificamente, estamos falando de micro-organismos. Então, essa estrutura, ela, como o Carlos já falou, é um grande legado para a ciência e tecnologia do Brasil, porque após a pandemia, né, inclusive isso até vai levar à necessidade de mudar o nome, né, ele vai deixar de ser o biobanco Covid-19, né, para ser um biobanco de escopo mais ampliado. Então, ele vai ser uma estrutura importante para as pesquisas relacionadas a outras doenças, tá? Malária, leishmaniose, febre amarela, doenças causadas por fungos, né, candidíase, hepatite, tuberculose, etc. Então, em resumo, é isso. Ok. Gustavo, as amostras armazenadas no biobanco, a gente já falou também um pouquinho sobre isso, né? Elas estão disponíveis para pesquisadores, para que tipo de pessoas? Como é que se dá o acesso a esse material? Perfeito, Fernanda. Ótima pergunta. Na verdade, no Brasil, como a Manuela bem apontou, existe um organismo, uma instância que autoriza a constituição de material biológico humano, constituído como biobanco, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a Manuela comentou, que é a Conep. Na Conep, atualmente, existe, a Conep é um órgão independente do Conselho Nacional de Saúde, órgão central do sistema de Comitê de Ética em Pesquisa no Brasil, e desde 2011, a Conep assumiu para si a regulação dos biobancos de material biológico humano, e o Covid-19 é um biobanco que, apesar de ter material biológico não humano, é diretamente material biológico humano. Estou contando tudo isso aqui, porque o biobanco Covid-19 formará parte de um leque de biobancos no Brasil, que já sumam aproximadamente 90 biobancos, e será o quarto biobanco da Fiocruz a ser regularizado perante a Conep. E a Conep, ou pelo menos as resoluções que embasam o funcionamento de um biobanco para fim de pesquisa, como o Covid-19 é, e os outros biobancos são, é de ter material biológico de qualidade e informações associadas, coletadas exatamente para fins de pesquisa, e o acesso, o uso desse material será a partir de protocolos de pesquisa aprovados, ou de protocolos de desenvolvimento aprovados, que tenham como objetivo, por exemplo, desenvolvimento de kits, ou de algum teste diagnóstico. Para fins de material biológico humano, o uso de material biológico humano está atrelado à aprovação de um projeto, um projeto de pesquisa, ou desenvolvimento tecnológico, por um comitê de ética. Então, o requisito sine qua non para o uso de material biológico humano em um biobanco, como o Covid-19, é ter os pesquisadores terem projetos aprovados, enfim, pelos comitês de ética. Então, não há muita história em relação ao acesso. Na verdade, o biobanco, como estrutura de pesquisa, é, na verdade, uma estrutura que garante ao pesquisador acesso à máxima qualidade, tanto de material como de informações associadas. No passado, o pesquisador corria atrás, né, do material biológico, do investimento, das informações. O biobanco se constitui atualmente como uma estrutura de base, uma estrutura que dá apoio à pesquisa, tanto em saúde pública, né, no caso de material biológico humano, como também em saúde pública com o acesso a patógenos biológicos ou micro-organismos que causam alguns agravos em saúde pública. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, é, só fiquei com uma dúvida. São pesquisadores de universidades, de empresas, de onde vêm esses pesquisadores? Normalmente, são pesquisadores vinculados à universidade, instituições de ensino e pesquisa, hospitais, hospitais que têm saúde, né, que têm pesquisa também como parte desses pesquisadores. Normalmente, estão vinculados à indústria farmacêutica, mas, na maioria dos pesquisadores cadastrados ou vinculados ao sistema de avaliação ética brasileiro, são preponderantemente pesquisadores profissionais, que são de universidades públicas, privadas, instituições de ensino e pesquisa pública ou privada. Excelente. Carlos, o biobanco, eu fiquei com essa dúvida, né, ele começou a ser pensado, elaborado, depois que surgiu a pandemia, ou isso já era uma ideia, uma proposta da Fiocruz que foi adaptada para a pandemia? Na realidade, então, como a Manuela, ela contou um pouco do histórico, ela falou do Centro de Recursos Biológicos, né, que é uma definição, é um conceito, né, que ele é anterior a essa ampliação do conceito de biobanco, né, trazendo essa ampliação do conceito de biobanco para material biológico humano e não humano, e como a Manuela disse, a gente já vinha trabalhando isso há mais de 10 anos dentro da Fiocruz, né, e nos últimos três anos, enquanto a Manuela estava na coordenação de coleções biológicas da Fiocruz, eu fui convidado a compor essa equipe justamente para tratar dessa temática do Centro de Recursos Biológicos. Então, a gente tinha muito, muitas, muitas ações ali pensadas, estruturadas, e a nossa grande dificuldade, né, de estruturar o Centro de Recursos Biológicos em Saúde da Fiocruz era a questão do espaço, aonde construir isso dentro da Fiocruz, e em determinado momento também a questão do recurso, né. Então, quando vem essa demanda do Ministério da Saúde, e juntamente com isso a publicação da ISO 20387, que foi internalizada em 2020 pela BNT, então, assim, foi o casamento perfeito, né, porque a gente tinha toda uma estruturação, toda uma ideia pensada para o Centro de Recursos Biológicos, o conceito de biobanco, ele foi ampliado, então, ele deixava de ser só material biológico humano e passava para material biológico também não humano, e a gente já tinha uma série de questões pensadas, os CRB que foram facilmente transpostas para o conceito atual de biobanco. Então, foi, não por acaso, quer dizer, pensando nessa estrutura, em conceitos diferentes que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, não, não foi ao acaso, né, a gente de fato tinha uma estrutura pensada para o Centro de Recursos Biológicos, que foi adequada ao novo conceito de biobanco, e a gente de fato conseguiu tirar esse projeto do papel, né, porque ainda que a gente esteja atendendo neste momento a questão da pandemia do Covid-19 e que o nosso acervo hoje, né, de não humano, ele esteja direcionado apenas para o acervo de vivos, né, pensando no SARS-CoV-2, a gente, dentro desse conceito de biobanco, a gente também consegue inserir o conceito do Centro de Recursos Biológicos, então, essa jornada, ela já estava sendo pensada, ela já estava sendo estruturada na Fiocruz já há algum tempo, e aí surgiu, então, essa possibilidade que foi perfeito para a gente conseguir estruturar o biobanco Covid-19. Que bacana! E o investimento foi do Ministério da Saúde? Teve algum outro tipo de apoio também? Ou foi só do governo federal mesmo? É, só do governo federal, majoritariamente do Ministério da Saúde, e agora o nosso desafio, né, o que está nas nossas propostas agora, no nosso planejamento para 2021, como eu disse, a gente tem a questão da ampliação, 2022, perdão, como a gente agora está em 2022, o nosso planejamento está focado na questão da ampliação, né, na expansão do biobanco Covid-19, e a gente está trabalhando, o que está planejado para 2022 é captar recursos para essa expansão. então, a gente quer continuar, né, com o desenvolvimento desse projeto, alcançar a capacidade máxima de que esse centro, ele pode se constituir e oferecer para a sociedade, né, então, a gente agora precisa de captar recursos para essa ampliação do nosso biobanco. E poderiam ser recursos privados ou só recursos públicos? Como é que a Fiocruz trabalha com isso? É, eu acho que a questão dos recursos, assim, eu acho que todos os recursos, eles são bem-vindos, né, a gente tem toda uma série de instâncias jurídicas dentro da Fiocruz, que aí certamente avaliarão esses possíveis parceiros, especialmente os privados, mas eu acho que os recursos, eles podem ser provenientes das diversas possibilidades e camadas de investidores que tiverem interesse em apoiar o nosso projeto de expansão do biobanco COVID-19 da Fiocruz. Perfeito. Manoela, o biobanco está lá dentro daquele espaço grande da Fiocruz ali na Avenida Brasil, ali em Manguinhos? Vocês estão aí dentro, quer dizer, não nesse momento, mas o biobanco fica lá dentro? Na verdade, não. Não? A gente tem o campus Manguinhos, que é onde está o castelo, né? Sim, sim. E a gente tem do outro lado da Avenida Brasil, logo em frente, um prédio grande, que é o prédio que a gente chama da expansão, que é um prédio bem alto, de vários andares, de 11 andares, e esse é o campus que a gente chamava até recentemente de campus da expansão, que agora passa a ser o campus da Maré, e é onde foi construído o biobanco. Então, ele fica daquele outro lado. Ah, sim. E é um espaço bastante grande, né? 1.100 metros quadrados, e como o Carlos disse, ele ainda pode crescer e ficar maior ainda. Exatamente. Ele já foi construído, já com a previsão da expansão horizontal, então tem uma área que já está ali disponível para isso, e a parte superior, né? A estrutura superior foi construída para suportar um outro nível, né? Um segundo piso para a expansão vertical. Então, é justamente para termos o laboratório de bactérias, o laboratório de fungos, o laboratório de protozoários, né? E outras áreas necessárias, na parte tecnológica, para a gente poder realmente alcançar o nosso objetivo último, né? O nosso objetivo máximo, que é estruturar o centro de recursos biológicos ali, completo. Completo em termos de, dessas várias áreas da microbiologia. E aí, com certeza, devolver para a sociedade, né? Um serviço de qualidade para a saúde pública. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, pela contribuição, todas as informações que vocês trouxeram. Parabéns pelo trabalho. Vamos torcer aí para que o Biobanco seja um sucesso. Com certeza será. E muito obrigada mesmo pela presença. Obrigada também a você que nos assistiu. Gostou do programa? Quer rever? Acesse o nosso site ou então o nosso canal do YouTube. TV Alerj, canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri